Eu jogo tanto GTA que já me podia chamar Tommy Fico venido tipo Klein Só me faltava a Bonnie Disse eu na PS Para não me render à telemetria Já nem causa irritação Porque passou para a pátria Vida privada, tornada pública Nova pornografia Disponível em horário Nobre todo o santo dia Em tempos de competição feroza TV ou alcoóis Que mais cabeças corta O nível é atroz Objetivo é ser famoso Não é ser bom É que o que se faz Ninguém quer ser genial Ninguém quer ser capaz Não é preciso ter talento Apenas um palmo de cara Quando há casinhos para bandas Ninguém sequer repara Para, para pensar em quem se decide idolaterar São gigantes com pés de barro, bombas, relógios Prestes a estourar Saudades, computadas Começam na novela Depois do meio de trabalho Caralho, estão na grande tela Eu recuto-me a entrar no estuema Desculpa, dá o mau jeito De mim não levam chave Ou muito menos o meu respeito Chama-lhe o que quiseres Chama-lhe preconceito Eu chamo-lhe justiça Direito, aprecio Mais um ano, outra vez Repetimos os mesmos erros Os nossos sentidos Têm de ficar cada vez mais ferros Não há informação Há dramatização Lágrima fácil no olho Dinheiro limpo na mão Indução Cama E melodrama De cordão Quem comeu Quem bebeu Quem recebeu mais papel É assim que se quer Toda a notícia de abertura Assim se quer e destrói É tudo sol de pouca dura Não confio Num pintalho Do que me entra pelos olhos Já não há pão Só há circo E esse há aos bores Nem sequer é estranho Chamar Big Brother É um programa Nesta estranha sociedade Que adora estar na lama Ironica de um esquina Uma espécie de esquiça Porque é pequena mentalidade De um povo Que sequer é anonéxica Dá-me um jogo, tibot, dá-me um jogo, tibot Dá-me um jogo, tibot, dá-me um jogo, tibot Damos o fico, damos o fico Damos o fico, damos o fico Damos o fico